Maluco Beleza Eu ainda não expliquei muito bem Ao Júlio onde é que se está metido Porque o Júlio já me confessou que não faz a mínima ideia O que é o maluco Beleza Mas eu não preparo minimamente as entrevistas Eu quero que as entrevistas sejam O mais espontâneas e genuínas Possível Mas eu só tinha este pequeno introito Mais ou menos preparado E dizer que estou Estou um bocadinho nervoso, devo dizer Porque estou com o Júlio Isidro Que é uma referência absoluta Para a minha geração e não só E não há Não há ninguém que se possa Aproximar ao estatuto do Júlio E pelo passado que tem, isto não é uma forma Gentil de dizer que já é uma pessoa com alguma idade Mas pelo seu currículo profissional Por Pela vitalidade que tem No presente e com muita perspetiva De futuro, ainda a querer fazer coisas Aliás, estava aqui a olhar para as câmeras e já estou a perceber que O Júlio está aqui já a tirar ideias Estou-me a sentir muito bem aqui Estou-me a sentir muito bem aqui Estou-me a fazer coisas para a internet Portanto, é uma honra enorme, absoluta Tê-lo aqui, Júlio Obrigado, obrigado E pronto, eu vou tentar que este nervosismo passe Isto vai passando Eu vou-me acalmando Ok, pronto Bem-vindo à internet, Júlio Obrigado O Júlio estava a dizer que daqui a uns dias Faz oficialmente 59 anos de carreira É exatamente dia 16 de janeiro Tem isso bem marcado Tenho E celebra todos os anos Eu celebrar não celebro Passo Normalmente celebro sempre o futuro, não é? Porque Mas vai assinalar a data, portanto Vou, vou, vou Eu por enquanto ainda estou só na área do Facebook Sim Mas vou pôr no Facebook algumas coisas E vou escrever um texto Aliás, eu escrevo textos que as pessoas consideram muito interessantes E tal Alguns a tirar para o sentimental Outros com alguma laranja Porque eu tenho algum humor Pois, porque é maluco beleza Nós temos aqui um maluco beleza Exato O Júlio é um maluco beleza, não sei se sabe Mas estou agora informal É verdade É um maluco beleza E, portanto, vou assinalar Vou só dizer Porque, realmente, o 59 não é uma Não é redondo Não é redondo Para o ano eu penso nisso Concorda comigo quando eu disse que o Júlio É singular Na medida em que já não há Já não se fazem Július Já não se fazem Július e Isidros Com Com tudo aquilo que o Júlio tem de cultura De talento De formação De... Entendo o que eu estou a dizer É muito difícil de encontrar um Júliozido hoje em dia Eu penso que sim Por exemplo A razão essencial é esta É que eu pertenço a uma geração de televisão Que são os pioneiros da televisão Portanto, quer dizer Nós começámos a experimentar a televisão Eu era um miúdo Tinha 15 anos quando comecei Mas, de qualquer das maneiras Era o miúdo Para ser mais exato Era o puto Que andava por ali Mas E acompanhando com curiosidade também A experiência dos outros Eles próprios também se estavam a experimentar Porque essencialmente Não havia ninguém com formação de televisão Em Portugal Um ou outro técnicos Essencialmente foram para Nomeadamente para a Inglaterra Aprender alguma coisa Mas Apresentadores E locutores Tudo Vinha da rádio Portanto, a experiência era da rádio O teatro, etc Portanto, eu venho de uma geração Mesmo do pioneirismo Onde se fazia televisão Provavelmente Com condições muito semelhantes a estas Estas, aliás Melhores ainda Mas, portanto Eu costumo sempre dizer Que aprendi a fazer televisão Num vão de escada E ainda hoje Tudo aquilo que eu faço Normalmente É para o barato Porque ainda não se meteu na cabeça O grande cenário E mais os 600 colaboradores E mais não sei o que Portanto, ainda estou Nessa fase E acho que isso é importante Porque Eu não sou um apresentador de televisão Eu acho que sou Essencialmente um profissional de televisão De rádio também Ou se quiser também De comunicação social Comunicador, sim Nas generalidades Mas não tanto só o comunicador O inventor de coisas É que me dá gozo Portanto, quer dizer 90% dos programas Que eu fiz até agora Quer em rádio Quer em televisão Foram criados por mim Portanto, essa capacidade de sonhar E de concretizar o sonho É que eu penso que hoje em dia Está um bocadinho Enfim Fora já das atribuições Dos comunicadores Aliás, eu acho que é normalmente Uma grande injustiça Quando leio Provavelmente no Facebook Que é a única coisa que eu frequento Ou nos jornais O programa de não sei quantos Ou do não sei quantos Foi um fracasso Porque é o programa dele Não é Nós somos Quando muito Nessas circunstâncias Apenas a cara do programa De alguém que Teve sucesso Ou não teve sucesso Temos uma componente É evidente que eu Iria desmerecer de mim próprio E até de ti Se não ser Nós não contamos Para este campeonato É evidente que contamos Não é Um programa Feito por mim Terá eventualmente Um valor acrescentado Feito por outro Terá outro tipo de valor Mas Atribuir essa responsabilidade Toda À pessoa Só que dá a cara Quando no final Por detrás Está uma falange De gente A trabalhar para o programa Acho que até é injusto Para aquele só que dá a cara Portanto Eu pertenço à geração Daqueles que criaram Televisão E portanto Normalmente Eu já estava aqui A ter ideias Porque realmente Eu muitas vezes Com a certeza absoluta Que nem tenho tempo De vida suficiente Para pôr todas em prática Eu estou sistematicamente A pensar E se eu fizesse O programa X Às vezes São os mais pequeninos Guímicos Com que eu me tropeço Na rua Que me dá a ideia Que podia fazer Um programa de televisão Sempre numa perspectiva Também se quiserem Se calhar Até estou a ser injusto Para comigo próprio Mais conservadora Ou seja Eu não gosto muito De televisão fraturante Porquê? Porque acho que há muita gente A fraturar as pernas E os braços A fazer a televisão E sobretudo A fraturar a camisa É por isso que o Júlio Só essa resposta Que me deu Já dá pano para aqui Para muitas mangas Para mais do que Nenhuma camisa Portanto São muitas mangas Porque o Júlio falou Desse lado mais Improvisado Mais Entre aspas Tosco Da televisão E a televisão Foi evoluindo Ao ponto de hoje Ser esta indústria Plástica Onde basta Basta aparecer Não é? É um pouco mais fácil Para quem está À partida Para quem está À frente A dar a cara Mas por outro lado Faz com que não haja Os tais Júliozidos de hoje Não há O criador De televisão Normalmente Não é o que está A dar a cara Enquanto que No meu caso Como eu digo Para aí 90% das coisas Que vocês viram Minhas Foram mesmo Inventadas por mim Portanto Sou culpado A 100% Daquilo que foi feito E isto onde está agora? Permite que o Júlio Faça televisão Sem ser na televisão Já pensou nisso? Não Eu já olhei para isto Sim Eu por enquanto ainda ando Não é? Mas se um dia Não puder andar Com o sofá Desta categoria E pode estar de pijama Exatamente E pode estar a fazer a barba E não sei o quê E comunicar com as pessoas Sobretudo contar histórias Eu penso que Há tanta coisa Para falar sobre isso Eu acho que Nesta altura Se contam muito poucas histórias Em televisão E até mesmo em rádio Eu neste momento Estou a fazer O Hotel Califórnio Aos sábados Na Rádio Renascença E fui convidado Para contar histórias Sim Porque o programa Estava a ser feito Pelo Paulino Há imensos anos Há uns oito anos Penso eu Portanto eu agora Entrei Para contar histórias Que histórias têm a ver Com música Mas a partir daí Vou para aí fora E vem a memória E atrás da memória Vêm coisas mais precisas Ou menos precisas Porque o que é preciso É nós sermos capazes De convencer os outros De que estamos a partilhar Com eles A nossa vida E eu faço isso Com muita facilidade Bom, mas para isso É preciso ter vida Há bocadinho Eu dizia isto ao almoço A minha mulher Porque eu faço dieta E portanto estava só A comer A comer um espado de macalhau Que estava lá Mas estava exatamente A dizer à minha mulher O seguinte É que o problema É quando se quer ter graça Na televisão Sim E há muita gente Que não tem habilitações Para ter graça E uma das habilitações É ter mundo É ter histórias Para contar E depois as coisas Saem um bocadinho Toscas Porque ficam só Ao nível da superfície Mas é por isso Que eu vou bater Na mesma tecla É difícil encontrar Jules Isidus hoje Na televisão E na comunicação Porque esse requisito Já não é necessário O ter mundo O ter formação O que é necessário Hoje em dia É ter um ratinho de orelha Aqui metido no ouvido Para alguém nos dizer O que é que nós temos Para dizer Primeiro mês Que me fizesse Uma coisa dessas E eu fugia Nunca fez pela palavra Fiz uma vez Durante algum Para aí um quarto de hora Quando? Em que circunstâncias? Eu estava em casa A tomar o pequeno almoço Em pijama Ah, daquela música Que chamaram Ah, isso é Vai ficar nos anais da história Eu estava em casa Às nove horas da manhã Em casa A tomar o pequeno almoço Com a Sandra E toca o telefone O diretor de programas O Hugo Andrade E diz assim Não há ninguém Para fazer o programa da manhã Naquela altura Era o Agora Nós Agora está a tarde O Julio Não se importa De vir fazer Mas eu nunca vi o programa Venha, venha Venha, venha Mas eu tenho que tomar banho Está bem? Se há coisa que eu faço questão É de estar lavadinho A fazer o programa Não, para revoluções A mesma coisa Eu também fiz o 25 de abril Mas tomei banho primeiro Depois é que foi celebrar Depois é que fui para a revolução Revoluções limpas Exatamente Quer dizer Essa por acaso Não foi relativamente limpa Vamos ver Vamos ver Não está a limpar-se muito Mas enfim Não é por aí que estamos Daqui a bocadilho Quando quiser Também estamos por aí E eu então Tomei banho E fui E fui fazer o programa E enquanto conduzia Meter uma diretora de conteúdos Eu nunca tive diretora de conteúdos Eu fui sempre a minha diretora de conteúdos Sim E depois Nunca tive assistente Diretora de conteúdos Eu fui assistente Do meu diretor de conteúdos Que era eu Ora bem Ela disse Olha, diga-me só O que é o programa Que nunca tinha Esta rubrica E eu ia ouvindo em alta voz Incrível Tal, 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 tal E quando lá cheguei Metem-me uma artilharia de coisas Meteram-me Meteram-me um ratinho de orelha E meteram-me um teleponto E eu disse Não, eu só quero que ponha um teleponto O nome dos meus entrevistados E o que é que fazem? Sim Era uma psicóloga Não se lembra disso Uma psicóloga E era um médico E não sei o quê E um grupo desportivo De futebol do Canadá O Sporting Clube de Montreal Ou uma coisa de qualquer E outras rubricas Pronto E passado um bocadinho Logo Abro o programa Metem-me um ratinho de orelha E começa a dizer assim Olha, pergunto-me não sei o quê Não posso Pergunto-me não sei o que mais E eu disse A dar indica Mas quem foi a pessoa Que teve a ousadia De perguntar Não, mas não é mais nada Fazia-me a confusão Claro, claro Isso eu vou dizer E retirou No ar No ar tirei E deixei aquilo pendurado E depois E assim que chegámos Ao primeiro intervalo de publicidade Aquelas coisas dos anúncios Dos cálcios E não sei o que mais Disse Por favor Não me digam mais nada Deixem-me tirar isto da minha cabeça Pronto E portanto fiz o programa por aí fora Ora bem Eu penso E uma vez eu entrei Numa regi De um programa da tarde E ouço de repente Uma diretora de conteúdos De diretora De diretora De diretora Não sei o que Enfim Uma das Quarenta Dizem assim Ainda não fizeste a pergunta Número 12 Não A um apresentador Ele coitado Tinha saltado a pergunta Número 12 Ora bem Eu gosto daquilo que Eu vou-te tratar por tu Tens-me tratar por tu Se faz favor Aquilo que tu estás A fazer Que é uma entrevista É como o bife É do produtor ao consumidor Quer dizer É bem ou mal passado Mas é como vai ser passado É isto que eu gosto Eu preparo-me muito Para fazer uma entrevista Mas é para saber Coisas das pessoas Sim E depois a partir daí Freestyle Não há mais nada Não peguem papéis E como é que Júlio Tu que tens assistido A esta evolução Não há ninguém mais privilegiado Do que tu Para falar sobre Porque tu testemunhaste Toda a evolução Como é que nós Que chegamos a este ponto Em que até as perguntas São scriptadas Quer dizer Já há muito tempo Que o são Mas que há alguém A dizer Tens-me fazer esta pergunta Onde o apresentador É apenas e só O papagaio Pois eu Aliás Utilizaste a expressão correta Já que estou aqui Para contar histórias É que nós Nós intelectuais Frescos Cheios de revolução De revolução dentro da cabeça Aos 18 a 19 anos Chamávamos-nos Aos outros papagais Ora bem Porquê? Porque No tempo da outra senhora Só havia Uma estação de rádio Onde os locutores Eram simultaneamente Os redactores As suas notícias Que era aquela Onde eu felizmente Me estriei Portanto eu fui Durante muito tempo Jornalista Redactor Locutor Dos noticiários Do Rádio Clube Português Mas Nas outras estações todas Na televisão Na emissora nacional Havia um senhor Que escrevia as notícias E os outros Que liam as notícias Apenas e só o dia Os Enrique Mendes O Manuel Caetano O Gomes Ferreira Todos eles Liam as notícias Escritas por uma redação E nós Que éramos uns intelectuais E não é verdade Livros pensadores Todos virados para a frente Aqueles fulandos São os papagais Não é verdade Era o ar que nós tínhamos Mas realmente Eu penso que Deve dar muito mal estar Nós não sermos capazes De dizer as coisas Como queremos Eu por exemplo Ouço a rádio Ouço muita rádio E acho que é muito pouco Os apresentadores Estarem às vezes Três, quatro horas Dizem o tempo Chamam alguém Que vai falar do trânsito Eu penso que Há alguém Que não faz outra coisa Durante seis horas seguidas Se não Recolher informações Sobre o trânsito E ir lá Dizermos coisas Sobre o trânsito É pouco para aquilo Que as pessoas valem As pessoas devem valer Mais do que isso É por isso que há uns Lecultores a fazerem agora Do papo caso chato Nem que fosse Exatamente Nem que fosse Fazer outra coisa qualquer Eu ainda ontem Vi uma Foi ontem Vi uma reportagem De uma coisa Que podia ter graça E foi o mais formal Possível Feito por uma jovem Que não teria Mais de 22 Ou 23 anos Aqui o velho Se me pusessem A fazer aquela reportagem Ah, era uma reportagem Sobre um Um bolo qualquer Que vai parar alguém Nesse pedindo 60 metros de comprimento Ou não sei o quê Ora bem Eu tinha que inventar Qualquer coisa Para começar de outra maneira Para as pessoas sorrirem Para temperar A entrevista Eu penso que isto Não estou a inventar nada Porque o outro senhor Está lá em cima Ele é que mencionou tudo O Fernando Peça Vocês repararam Sim Aqueles têm memória Aquele senhor fazia Três minutos De uma coisa qualquer Sobre um buraco na rua E inventava uma história Para contar Sobre o buraco na rua E saía sempre com uma graçola Havia quase um sketch Porque tem que ser assim Tem que ser assim Quer dizer É evidente que uma reportagem A propósito do Conselho de Ministros Ou eventualmente Não dará asa para isso Sim Ou eventualmente Nesta quesilha que existe agora Rio versus Luís Montenegro Até talvez desse uma rábulo Eu acho que sim Eventualmente Mas pensei que o jornalista Teria que ter aquela posição Aparentemente Imparcial E afastada Mas quanto ao resto Pode-se transformar Muita coisa Que é a notícia Numa forma de dourar a pílula É isso que eu gosto de fazer Ainda hoje eu faço Olha agora A fazer a ponte A radiofónica Uma coisa que eu gosto de fazer Júlio É dar voz Aos patronos Aqueles que apoiam O Maluco Beleza E que disponibilizam Parte da sua verba Do seu orçamento Para apoiar aqui O nosso projeto E uma das recompensas Olha então queres já Fazer assim de afirmação A partir de agora Queres ser patrono Cinco dólares A oferece o Isidro Muito bem É mensal? É mensal É mensal Ah não vai pensar Que era anual Não Mas pode ser um euro por cinco meses Estou a brincar Cinco dólares Então São muitas perguntas Eu confesso Júlio Que não vi Absolutamente nenhuma pergunta Portanto Eu fiz aqui um post Anunciar a presença do Júlio Não vi nenhuma pergunta Portanto vamos ser aqui Levados Apanhados De surpresa Sendo que eu tenho A máxima confiança Pelos meus patronos E sei que eles não vão ser Inconvenientes Mas se haverá alguma pergunta Que eu não quero responder Está à vontade A primeira pergunta que surgiu Vem do João Dias E que pergunta Qual Queria que se possível Que falasse um pouco Da sua relação com o Nuno Marcle Como é que se conheceram E começaram a trabalhar juntos É notório que ele tem Uma grande admiração por si Bom É notório João Que toda a gente Da minha geração Incluído o Nuno Marcle Tem uma enorme E absoluta Eu acho que é quase Uma reverência A esta figura Que está aqui à minha frente Olha, eu vou-te dizer É muito simples Eu tenho uma enorme admiração Pelo Nuno Marcle Já lhe apresentei Três livros Três livros Três E o Nuno Marcle É o meu Júlio Isidro Eu passo a explicar O Nuno Marcle fez Há uns anos atrás Um espetáculo Que era lá Da rádio comercial O Homem que Perdeu o Cão Será? Fez um espetáculo No Coliseu Penso que era isso E ele antes Tinha-me pedido Até com alguma diferença Pensando que eventualmente Eu poderia não achar Muita graça Não tinha a ver com os cromos Com o caderneta de cromos Ah, sim, sim, sim Que era o facto De eu ter cantado Enfim, toda a gente Comete crimes na vida Alguns são públicos Ter cantado Um disco chamado Pisa de Quatro Estações Uma coisa escrita por mim Pisa de Quatro Estações Há referências a isto na internet? Ah, de certeza É uma vergonha Ah, então mais uma razão Para vermos Pisa de Quatro Estações Está no YouTube Pisa de Quatro Estações Estava nos cromos Estava de certeza Vês aí E então Era um dos cromos Ele pediu-me emprestar Do disco Para passar na rádio E eu emprestar-lhe o disco E ele demorou para aí Três anos A devolver-me o disco Mas acabou por entregar E há um dia que A propósito Do lançamento Da caderneta de cromos Ai, não resisto Cá estás a ver Com uma caricatura minha Feita por meu amigo Isto é o Júlio a cantar? É, é, sou eu, sou Foi em sua incursão Pela 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 música Ficou por aqui Foi a minha excursão A seguida de expulsão Exatamente Embora eu tivesse sido Um belíssimo tenor Eu cantava Cantava canto lírico Tive um professor de canto lírico E tal Mas depois com o avançar da idade E outras coisas Ele disse-me Não, tu não és um tenor Tu és um tenor maligno Para já de cantar E eu parei Então o Marco pegou Exatamente E passou isto E então convidou-me para ir ao Coliseu Sim Dizer duas palavrinhas A propósito do cromos Se não me importava Portanto, mostrando fair play Que é evidente Se eu gravei isto Tenho que me sujeitar Há que assumir Há que assumir E então eu disse Não, não Mas eu quero ir lá E fazer stand-up comedy Que eu nunca fiz Ó Júlio Ele também Estava-me por você O Júlio nunca fez E quer lá Quer? Dê-me aí dez minutos Que eu quero lá ir Ora bem Meteu-se uma coisa na cabeça Cheguei ao Coliseu E tive vinte e tal minutos A fazer uma rábola Tudo que me vinha à cabeça Sobre contar histórias Catarolar Coisas francesas Não sei o quê E tal Foi um sucesso Extraordinário Isso aí também Há uma vaga Gravação para aí No Youtube Há Lisídro Cromos Talvez no Coliseu E tal Porque estavam pessoas A gravar E a partir daí Nasceu uma grande amizade Tal como o Anfrey Bogart Na despedida E o Júlio Do filme Do Casablanca Foi digamos que Dado a conhecer A uma geração Que não conhecia Que não sabiam Que o velho Tinha alguma graça E então havia gente Foi isto É isto É isto É isto É isto Exatamente Exatamente Ah isto é musical Só se ouve as gargalhadas Ainda bem que não se ouve O Isabel Não Eu estava Eu estava a cantar O Isabel Do Charles Aznavour Ah ok E então Cada vez que eu dizia Isabel a malta Nunca tinha ouvido Falar da cantiga Bom Mas foram 20 minutos nisto E foi uma coisa Muito engraçada Bom E eu devo dizer Tenho a maior admiração Por ele Que eu acho Que ele é Um belíssimo criativo É desta nova geração Dos fulanos mais cultos No sentido universal Do termo Tem uma cultura Extraordinária É de uma educação Extrema Toda à prova E portanto Nós somos Amigos do peito Sem praticamente Nos vermos E portanto Quer dizer Esta amizade Resulta da admiração Ele aqui há tempos Descobriu Que eu também escrevi Umas bandas desenhadas Do Fungaguinhas E não sei o quê E anda aí A fazer campanha Para eu conseguir Reeditar isso Não é Enfim É uma pessoa Por quem eu tenho Muita admiração Por exemplo Hoje Hoje é a segunda-feira Amanhã terça-feira Vou ter o prazer De estar com ele Duas vezes Vamos gravar Mais dois Traz para a frente E temos aquela cumplicidade Sim, sim Eu gosto muito dele É impossível Há quem não goste É perigoso também Os consensos O Júlio é uma das pessoas Tal como o Nuno Marco Muito consensuais Se bem que O muito já chega Se fosse totalmente Totalmente é que é perigoso É sempre bom ouvir ali Um anticorpozinho Samuel Marques Pergunta ao nosso convidado Olá Júlio Como se sente ao saber Que tem na sua frente Eu? O Júlio Zido Ele está a perguntar É curioso que Nos anos 90 Quando eu comecei a fazer televisão Porque eu ainda sou dos anos 90 Houve ali uma altura Júlio Que me chamavam a mim De Júlio Zido Da nova geração Não sei se tem noção disso Porque eu fazia programas Que tinham um perfil muito Júlio Isidresco Na perspectiva em que estava a conhecer Novos Valores E tudo mais Depois eu fui para o lado negro da força Fui para a palhaçada Fui para o acting E para a comédia E perdeu-se um bocadinho Essa conotação óbvia O que me encheu De muito orgulho Estarem a comparar-me com o Júlio Bom O Samuel pergunta Pode contar Tal como já fez outra hora Como foi conhecer e lançar O António Variações Tem alguma história com ele Que desejas contar Bom Já contou estas histórias? Já contei Inúmeras vezes Portanto Ele estava-me a cortar o cabelo Eu não sabia quem é que estava A cortar o cabelo Ele lembra-se Mas estava-me a cortar o cabelo Não com uma navalha Não com uma tesoura Mas com uma lâmina de barbear O que era muito Involgar na altura Completamente involgar Com uma lâmina de barbear Coisas que aprendeu lá na Inglaterra E disse-lhe Eu canto Ah, ainda bem Olha, eu gostava De lhe mostrar umas coisas Mostro com certeza Porque eu estava com medo De ficar sem orelhas E portanto A partir daí O resto é a história O Júlio viu Visto ontem Eu vou tratar por tu E muito melhor Faz-me favor Visto ontem Visto ontem O programa da SIC Vi só a abertura Vi só a abertura Vi só a abertura Depois fui para a NET Ok Ah, foste para a NET Tu passas os serões Não a ver televisão E a ver a NET Não, eu passo os serões Com o seguinte pretexto Eu tenho uns guiões Para escrever E depois Vou intervalando E vou vendo Umas coisas na NET Normalmente há base Mais de notícias E tal E portanto Não vi Não vi o programa Isto porque Embora eu tenha sido convidado Para gravar o programa Era a gravação No dia 12 Ou no dia 13 Sim Mas já me parece Que aquilo está Para além Para além do meu limite Etário E portanto Eu não Porquê que disse isso? Cheirou-me Não Aquilo que as minhas filhas Disseram No programa Para participar Ó Júlio Isso seria Já lá foste O programa começou No domingo ontem Mas estás convidado? Não, à partida Dei a ver Porque eu sou Com uma cara oficial Da SIC Portanto Vai-me calhar Possivelmente Mas ontem Isto foi a propósito Do António Variações O Raul Meirelles Jogador de futebol Fez uma imitação Irrepreensível Do António Variações Daí eu ter perguntado Se tinhas visto O programa Então tu não veste televisão? Tu veste pouco A televisão Eu vejo Essencialmente Informação Tento Não ver Os debates De futebol Porque não te interessa O futebol Ou porque não te interessa Aquele tipo Exatamente Porque me interessa O futebol Muito bem Está respondido Porque ele fala Menos futebol Exatamente E portanto Não estou muito interessado Vejo Alguma Netflix Menos do que eu gostaria Porque eu tenho Que repartir O meu tempo Realmente com esta Provectaidade Eu tenho imensas coisas Para fazer Portanto Estou praticamente Devo ser Dos funcionários Não funcionários Mais assíduos Na RTP Porque eu não sou funcionário E nunca fui Portanto Ainda só tenho 59 anos de televisão Porque nunca quiseste Não é porque Não é porque Me convidaram Só me convidaram Uma vez Mas eu era Um terço Diretor de programas E porque Houve uma altura A RTP Já teve todos os formatos Possíveis imaginários E houve uma altura Em que o diretor De programas Era um 3 Éramos 3 Era um Era Fez para a Secaridade Era o seguinte Eu tinha a parte De programas De entretenimento Digamos Portanto O António Reis O doutor António Reis Tinha a parte Da cultura E o António Macedo Não O Seixas Santos Tinha a parte Da ficção Portanto Era um Um triunfo virado Aliás Dava muito bem Com os meus colegas Um triunfo virado Muito engraçado E nessa altura Não era ético Nessa altura Pagava um bom mês Sim Mas eu resolvi Vir-me embora Ao fim de alguns meses Por perceber que Nós Ou conseguimos Concretizar Aquilo em que acreditamos Ou então Estivemos sempre Não era a repartir Com os outros Era a repartir Mais acima Mais os jogos Da política Metidos no meio Da programação Etc E eu pedia Demissão E se eu tivesse Ficado Podia ter Ficado como Funcionário Porque Curiosamente Quer o Seixas Santos Quer o António Reis Ainda depois ficaram Como funcionários Da RDP Mas eu nem nessa altura Quis ficar Não recordas Com particular carinho Essa fase de direção Não Não Aliás O poder Não me atrai nada E eu sou até Por natureza Um antipoder Ai governo Não sou e contra Eu sou assim Um bocadinho Tipo América do Sul Então essa passagem Essa passagem Para a direção Fez-se perceber Se calhar O porquê De nós Simples peões Digamos assim Da comunicação Que damos a cara E que apresentamos Projetos e tudo mais Não consigamos Depois levar avante Tudo aquilo que queremos Porque valores mais altos Controlam Não Quer dizer Há muitos valores Que controlam O sim e o não Daí eu Que acompanho Normalmente essas coisas todas Às vezes leio entrevistas De vários artistas Artistas, comunicadores Autores, realizadores Produtores Não sei o quê Este diretor de programas É um querido É fantástico Grande Grande género Sim É o que está a dar trabalho Àquela gente Pois Para os outros Ele é uma besta Claro É um malandro E vice-versa Porque os santos vão mudando Essa situação Para mim É muito incomodativa Para já Porque eu não iria olhar A amigos Primos e primas Se tivesse que Mesmo com dor de alma Dizer assim Este projeto Não é bom para avançar Ou aquele é bom para avançar Mas este fulano Até me odeia pessoalmente Mas não havia nenhum problema Se eu fizesse isso Portanto quer dizer Eu não tenho nenhuma vocação Para o poder Quis ser toda a vida Soldado raso Conjeção da tropa Que sou um tenente Miliciano na reserva Então ainda a propósito Da televisão Antes avançarmos aqui Para a próxima pergunta Falaste-me de informação Falaste-me de Netflix Futebol Portanto não Ah eu agora estou Tenho estado a ver O Prison Break E vi primeiro Já é antigo Já é muito antigo É porque eu sou muito antigo Só agora que me chamaram A atenção daquilo E tenho estado a ver aquilo Às vezes vejo três episódios No mesmo dia Eu vou ter que fazer esta pergunta Isto é capaz de estar aqui Alguns nestas questões Dos patronos O entretenimento Na televisão portuguesa Não te atraio Eu perguntaria Se há verdadeiramente Entretenimento Naquilo que é o conceito Convencional de entretenimento Nesta altura Eu penso que Se nós alargarmos isto Para um conceito Mais lato Como por exemplo Os americanos Quando estive a fazer O Massacre de produção E realização de televisão E de cinema Na UCLA Apercebi-me para eles Entretenimento É muito mais A própria ficção As próprias sitcoms Estão na área Estão na área do entretenimento Nessas circunstâncias Há entretenimento O entretenimento O entretenimento No sentido De Só entreter as pessoas E deixá-las Com alguma passividade A ver televisão Também não acho Muita graça Gosto muito Do entretenimento Que seja Proactivo E seja Sobretudo Interativo Eu já não gosto De todos os formatos Diários Estás-me a falar Aqui do daytime O chamado daytime Exatamente Nesta altura Nesta altura Nesta altura Curiosamente Até há uma guerra É uma guerra interessante Pergunta Que tem que ser colocada Já viste o programa da Cristina? Já vi ambos Não todos por inteiro Mas até Cheguei a casa mais tarde E fui ver Bocadinhos de um E de outro Portanto do Goxa E da Mas vamos focar-nos Da Cristina Até porque é do meu canal E é o que está Enfim É o assunto do dia E de alguma forma Ela trouxe algo novo Não sei se concordarás comigo Pelo menos na televisão portuguesa Aquela forma de fazer televisão Há ali Há uma fórmula diferente Ali Há a personalidade dela Que é Completamente indiscutível Depois Há a certeza absoluta Que estamos perante Uma mulher de armas Ela Está decidida A fazer obra Já fez bastante E vai continuar a fazer E depois Porque Eu acho que Ela conquistou O público Exatamente Com a percepção Que ela tem Do que é O público Quer dizer Eu acho que O grande mérito Da Cristina É ter percebido Muito bem Qual é a sociedade Em que está a viver E faz a visão Para essa pessoa Consumista Esta sociedade Muito consumista Consumista Apoiantes Eu acho que Eu acho que tem sido Mais um mundo A mudar a caixa E a caixa Tem de correr atrás Na maior parte Dos casos No nosso caso Eu devo dizer Que A força da televisão Concretamente Por exemplo Na área Da informação Está a cair Todos os dias Do meu ponto de vista Para As redes sociais Para a internet Por aí fora Eu penso que Hoje em dia O aparelho De televisão Hoje em dia Não é mais do que Um objeto Toda a gente Pode ter a televisão Onde quiser E a televisão Que quiser Em qualquer altura Eu penso que já E a prova esteve Por exemplo A eleição do Bolsonaro Como também A própria eleição Do Trump Já deu o sinal disso Eu penso que O mundo está a mudar Para tudo isto Que aqui está a acontecer Isto que eu estou aqui A dizer Poderá ter um eco Muito maior Do que uma entrevista De uma hora Em qualquer canal De televisão Mas voltando à Cristina Quer dizer que tenho Por ela Uma grande admiração Porque se há Self-made man Ela é o exemplo Do self-made woman Sem dúvida nenhuma E mais do que isso Sabe verdadeiramente Quem é O seu público E está sempre A tentar Procurar mais E conseguiu trazer Uma linguagem Diferente E depois lá está O tempo Que nós estamos a viver É um tempo Muito interessante É que aquilo Que foi criado Foi uma espécie De Sporting Benfica É um derby Não é verdade? Porquê? Porque é preciso Que os órgãos De comunicação social Até andem atrás disso Eles próprios Criem essas situações Para depois Motivarem A chamada De audiências O que é importante Saber E aí fala O conservador É até que ponto É que irão Porque ainda Só passou uma semana Para cada um dos lados Até que ponto É que irão No braço de ferro Mas concordas Quando entramos Na área da ética E da estética Mas por enquanto Não achas que é positiva Porque isto Vem dar vida Para já A um slot De horário Que está um bocadinho Olha Quando tu falava Do futebol Isto está como o futebol Quer dizer O futebol hoje em dia É um enorme negócio É um circo romano Com gladiadores Não é? E a televisão Também é um enorme negócio Eu pertenço ao tempo Da televisão Que era só televisão Portanto quer dizer Nós terminávamos o programa E ficávamos ansiosos Para saber Se o Mário Castinha Ou o Correia da Fonseca Ou o Repórter X Ou o Espectador X Que eu ainda não sei quem era O que é que eles diziam No dia seguinte Tu por acaso publicaste Há pouco tempo No teu Facebook Dois recortes De Exato Um que saiu O que saiu Antiótico O que é que foi Do Caso Diz Da Silva Dizia que Disse coisas bonitas E fui buscar uma coisa Que tem exatamente 58 anos Do tal Espectador X Que já dizia Que o Júlio Lid Era o melhor do grupo De há 58 anos Há 58 anos E portanto quer dizer Isto é que nos preocupava Portanto digamos Analisávamos sempre Sob o ponto de vista Apenas Qualitativo Hoje em dia Depois Da primeira semana Da Do programa Da SIC Ela Ela ter sido Da Crescina Ela ter sido capaz De fazer subir 10% As ações Da empresa Pronto Está tudo explicado Quer dizer Realmente Hoje em dia Vivemos outro tempo Não sou nada contra Quer dizer Sou até a favor Mas o facto O facto é que Neste momento Que se está a jogar Quer de um lado Quer de outro Nós temos que ter audiências Porque audiências É versus publicidade É versus dinheiro Versus bem-estar Portanto quer dizer E as pessoas Tal como no futebol Já se percebeu Que independentemente Da sua enormíssima qualidade O Cristiano Ronaldo É uma marca É um produto Muito mais do que o jogador Eu nunca chegarei a marca Nem a produto Porque ainda por cima Já sou um produto Com frigorífico O que não deixa quase O que não deixa De ser quase paradoxal Porque a partida Quando falamos Estamos a falar de dinheiro Quanto maior é o volume De dinheiro A partida Deveríamos ter mais liberdade Não é? Liberdade para criar Liberdade para fazer Mas não é Mas é exatamente o inverso É exatamente o inverso O dinheiro gera Gera mais constrangimentos Sim, sim Olha, gera por exemplo Tantos constrangimentos Quanto é certo Que quem pagar Vai já limitar A tua liberdade criativa Exato Se porventura Tu lhe quiseres entrar em casa Por qualquer razão Com uma graçola Com uma reportagem Seja o que for Portanto eu Eu vivo até Com alguma angústia Eu diria mais do que angústia Com alguma indignação A perceber-me Que a regra do dinheiro Hoje em dia É tão impositiva Para todos nós Que eu tenho a previsão Não sou o Zandinga Um pouco mais ou menos Mas tenho a previsão Que o mundo vai morrer É afogado Já não em notas Apenas em números Excel Num ecrã De um computador qualquer Porque já nem As notas estão No bolso das pessoas Portanto eu penso Que a ideia Do lucro Sem saber para quê Isto portanto Entrava numa Conceição filosófica Mas que eu acho Que é a minha Grande preocupação Não deve ser rico demais Percebe Só se deve estar bem Não se deve ser rico demais Porque também As grandes multinacionais Que não têm cara Têm tido influência Sinistra Na evolução das pessoas Ou na Involução das pessoas Enquanto nós Estamos aqui tão bem Até já almoçámos E não sei o quê E temos o nosso carro E temos a casa Nós vivemos bem Não estou a fazer contas Mas tenho a certeza Que viverás bem Trabalhando muito Sim Bem-estar Estas empresas Estas empresas sem rosto Para quem é muito importante É chegar ao final do ano E terem mais Não sei quantos Mil milhões De euros Ou de dólares De lucro Para quê? Como também O senhor Mais rico do mundo Para que é que ele tem que ter Aquelas coisas todas Porque não pode ter Mais do que aquilo E há uma outra coisa Que ele não vai ter Mais do que os outros Mesmo com os melhores médicos Do mundo Não vai ter Nenhuma eternidade Vai ter uma proximidade Se calhar Consegue durar mais 10 anos Ou mais 15 E mais algum bem-estar Na sua velhice Mais nada O que é curto O que é curto Portanto quer dizer A minha convicção É de que Neste momento Em termos de comunicação social Nós todos também Já somos um produto Estou a dizer que não sou um produto Mas também já sou Porque há bocadinho Tu dizias logo a abrir É uma pedra preciosa Ou qualquer coisa semelhante É júlio Pronto E sabes o que é Se hoje realmente Já estou a ser Já sou quase que uma estátua de gelo Que ainda não quer ser Mas mais preciosa ainda E eu fiz questão de reforçar isso Porque não és só o passado Tu és muito presente ainda E muito futuro Daí a tua preciosidade Percebes Mas eu concordo Quer dizer Também já sou um produto Porque as pessoas já olham para mim Com algum carinho E ainda bem E quando eu Não sou Profundamente Polémico É porque eu não sou O mesmo Profundamente polémico Só há Três pessoas Que têm direito A ouvir O que eu nunca Digo a ninguém Cá fora Que é a minha mulher E as minhas filhas Alguns jantares Em que eu dou pulos Eu já estive a conversar Com a minha mulher Sobre determinados aspectos Da nossa vida Que eu considero Verdademente escandaloso Nomeadamente Nomeadamente Questões relacionadas Com a justiça Aquele nunca mais vai preso O outro Enfim pronto Ou relacionadas Com mentiras Com traições Com a moralidade Da política Com a ausência De moral Porque a política Não é imoral É amoral Há uma moral Para a política Que é ser não moral Que é aquela Que não se me encaixa E então Já as minhas filhas Agora já estão Um bocadinho mais vacinadas Mas uma já tem 20 Outra tem 16 Mas mais pequeninas Ouviam-me falar com a mãe Eu estava a falar tão alto Que não estávamos zancados O papá está zancado Não, não Eu estava a falar De não sei o quê E soltas um vernáculo Nessa altura ou não? Não Nem aí Nem aí Eu já uma vez Disse um palavrão Num espetáculo Pois A convite do Rochinol Foi um espesso Foi Num espetáculo Ele convidou-me para ir Às caldas Pois Às caldas da rainha E eu larguei Um palavrão E foi muito aplaudido Já não me lembro qual foi Mas era Deve ter que levar em alho Será? Não, não, não Eu acho que Não foi, não foi Eu acho que foi Para aí